Quando nós fomos gravar o DVD, uma das coisas que mexeu muito com a gente, nós íamos ter um produtor, depois precisamos trocar, as coisas não estavam dando certo com ele, enfim. E nós começamos a entender algumas coisas que estão nas músicas. Uma delas foi, quando a gente começou a sentar virando para nós, a música tem que ser comercial. A primeira frase que ele falou foi assim, a música tem que ser comercial. Aí todo mundo ficou sem entender, ninguém era profissional da área, um ou outro, eu tinha gravado um projeto, outro tinha gravado alguma coisa já, mas não do tamanho que ia ser esse DVD. E quando chega essa notícia, a música tem que ser comercial, a gente já começou a entender de outra forma. Aí, ah não, a música é uma construção, a música tem que ter começo, meio e fim. Ok, toda música tem começo, meio e fim, beleza. Não, mas a música tem que ter uma parte especial, tem que ser parte A, parte B, parte C. Tem que ser estrofe, refrão, tal, especial. A música não pode ter tantos minutos. É de tão minutos. Sabe, começaram a colocar tantas regrinhas para um compositor, para fazer a música comercial. Acabou que aconteceu isso, as músicas ficaram todas iguais. É assim, não, você pode ver a música, a maioria das músicas, o refrão ápice dela acontece logo de cara. Antes é o contrário. Antes você pega as músicas, antes ela tinha uma construção. Hoje não, hoje o cara canta uma estrofe, vem para o refrão, que daqui a pouco ele já vai para a parte especial, que já tem que dar o auge. Entendo que hoje está tudo mais rápido. Hoje você pega uma pessoa no Instagram, tem uma média de que ela não olha 10 segundos um vídeo. Se nos primeiros 10 segundos não atrair ela, aquele vídeo ela arrasta para cima e vida que segue. Então eu entendo que tem coisas que tem que ser apressadas. Mas acabou construindo também essa ideia de músicas vagas um pouco. Aí você pega a ideia de que o que está dando certo é música melancólica, música de autoajuda, sofrência gospel, sofrência gospel. Os Pablos gospel é o que gosta. Não, misericórdia. É a sofrência gospel que está dando certo. Então vamos criar o que está dando certo, de forma comercial. Mas aí, Deus não vai falar? Claro, Deus usa o que Ele quiser. Ele fala do jeito que Ele quiser, com quem Ele quiser. Mas assim, a gente precisa entender também que as coisas estão ficando vagas. As músicas estão ficando vagas. Aí você pega a maioria dos ministros, é aquela coisa assim, vai ministrar, começa a falar umas línguas que a gente não... É a língua dos anjos, do céu, língua dele, não sei. E começa a falar um monte de coisa lá e não fala nada. Aí é só assim, vamos igreja, vamos igreja. Vamos para onde, irmão? Vamos, vamos, vamos e tal. Irmão, você não tem nada para ministrar para o povo. É umas pessoas que acabam ficando vagas também. Porque as músicas que elas vão ministrar não exigem dela um estudo, não exigem dela uma forma de... Como se diz? De buscar mais a palavra. Nós estamos falando, claro, dessas músicas, algumas músicas específicas. E outra... E outra...